Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade com vocês? Começando mais um vídeo do canal, começando mais um na folga, sabadão, hoje, dia 11 de fevereiro de 2023 Estamos na metade do mês de fevereiro já, caramba gente Já acordei, faz algum tempinho, já acordei às 10 horas da manhã, atrasado Sim, atrasado, que eu tinha que cortar o cabelinho, colar o cabelinho na régua, certinho, valeu Ficou muito top, Lucas, top demais E agora vou começar o meu dia, né, fazer as coisas, lavar a roupa, dar uma organizada aqui na casa Que isso é importante demais, né E daqui a pouco eu vou estar saindo Eu tenho que... tem reciclado pra jogar, que eu separei já umas caixas, tem patch, tem um monte de coisa Passando aí pra... deixando nos locais certos de coleta, né E vou passar, hoje tem pastel, deu vontade de comer um pastelzinho Vou até o Doc Hot lá pegar um pastel Aí depois... sim, depois... eu vou passar no Starbucks Tem uma bebida que foi lançada no dia 3 de fevereiro Isso em continuação às festividades, vamos dizer assim, do Valentine's Day Que é o dia 14 Foi lançado um Frappuccino Opera E a primeira vez que eu vi falar desse Opera, o Opera Cake Foi no Masterchef, né, que eles fizeram aqui Nossa... deu até vontade de comer, eu nunca experimentei Mas vou experimentar esse Frappuccino Se tiver, né, porque quando ele tem esses lançamentos Meu, já tá no final, vai até o dia 14 de fevereiro, né Não sei se eu vou ter esse prazer de experimentar esse Frappuccino Mas vou dar uma passada lá E outra coisa também legal, vou falar pra você A partir do dia 5 de fevereiro, no Starbucks Já vai ter uma linha de Sakura, né, já? Nossa, já? Daqui a pouquinho vai ter Sakura aí pelas ruas E vamos filmar, que eu gosto É a época mais legal aqui no Japão Pela minha... por mim, sabe? Pela minha preferência aqui Beleza? Tudo certinho Hoje o tempo está agradável Deve estar com uns 12 graus mais ou menos Não tá aquele frio de rachar, né? Isso que é importante Olha aqui quem tá aqui Ô, meu Deus Oi, minha princesa Como que você tá? Tudo bem com você? Hein, bagunceira? Só que eu faço bagunça, fala Então vamos lá, então Começando mais um Na Folga Já vai deixando seu like, que é muito importante Deixe seu comentário Então me siga nas redes sociais Tudo aqui embaixo E bora lá Começando mais um Na Folga Em 3, 2, 1 Hummm Olha a minha ajudante aqui, só estou ajudando Rafa, estou bagunceando aqui nas tuas costas, viu, bagunceira. Beleza, aqui eu vou deixar as caixas de papelones, ai caramba, na mão não dá para levar. Eu deixo aqui, ó, certinho, e ali do lado aqui, só mostrar para vocês, joga jornal, jornal, revista, sabe, essas coisas. Olha, ali tem mangá ali, ó. E desse outro lado aqui, joga roupa, ó. Roupa, um monte de coisa. Agora vamos lá. E agora eu vou passar no... Aí agora eu vou lá no Donk, pegar o pastelzinho, depois na volta eu passo no Starbucks para fazer a minha sobremesa. Beleza? Então vamos lá comigo agora. Já estou aqui pertinho já do Donk, ó, o Donk Road ali. E esse carro aqui na frente, esse Mazda aqui, esse Axella, é carro de autoescola aqui no Japão. O cara tá usando aqui para fazer as práticas. Muito top, hein? Imagina você fazer autoescola nesse carrão aí. Olha isso aí, hein? Uma vez eu dirigi esse carro também numa autoescola, porque eu tinha que fazer... o que que eu fiz? Foi no dia do... do último dia do processo de a gente tirar a carta, eu tive que andar, tipo, na... meio que na autoestrada, né? Aí o carro que o pessoal utilizou foi esse daí. Bão, hein? Se ele dá uma pisadinha, ele... Corre rapidinho, mano. Agora tem que esperar ele passar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, dava por aí que não tá vindo o carro. Agora que tá vindo o carro lá, ó. Dava tempo pra passar. Mas acho que tá esperando ali o sinal fechar, né? Pra gente virar aqui à direita. Vamos esperar, né? Respeitar aqui. E esse negócio também é legal, que depois quando a gente tira, tipo, a carteira de principiante aqui no Japão, a gente usa uma bandeirinha, né? Um adesivo verde e amarelo, falando que a gente é motorista principiante. Isso é bom que eles respeitam demais isso. Como a gente tá aprendendo, o pessoal, tipo, não buzina, não fica forçando nada. Aí tá o tiozinho que tu vai fazer aqui. Tá doido, fi. Mas vamos aqui, então. Não acredito, gente, meu. Todo sábado tem aqui o pastelzinho. Fica bem naquele lugar ali, ó. E hoje eu não tenho. Pior que eu não vi nenhum, tipo, o, tipo, recado dela, né? No Facebook, nem no Instagram. Fala lá, hoje eu não vou estar lá, sabe? Essas coisas. Não tem nada, nada, nada. Caramba, vim aqui à toa, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Gente, o que que tá acontecendo comigo, mano? Tô com azar hoje, cara. Aqui, ó. Tá fechado, mano. Oh, lasqueira. Ah, meu Deus do céu. Tô bem, hein? Que legal, hein? As coisas que eu tô querendo fazer, então, hoje não vai dar pra fazer. Então, chegar lá no shopping não vai ter o Mac, o Frappuccino. Olha lá, ó. Fechado. Oh, lasqueira, lasqueira danada, mano. Vamos lá pro shopping, então, né? Fazer o quê? Logo que tá fechado aqui onde eu queria vir. Tô até vendo essa folga, hein, mano. Nada dando certo. O que mais? O que mais, meu Deus? Só falta ir no sushiá. No sushi de esteira e ser premiado com sushi lambido de um japonêsinho. Vocês viram nessa notícia, né? Saiu aqui na... Em todas as... Saiu um portal, tava passando em televisão e tudo quanto é lugar. Acho que é adolescente, né? Que é... Que é lacrar, que é se mostrar. Passando o dedo no sushi, lambendo o vidro de shoyu. Meu, fazendo um monte de coisa. Só falta essa, né? Eu ir lá no sushi, pegar um sushi premiado. Mas não vou, por causa disso eu não vou lá hoje. O que que tem aqui no shopping pra comer? E aí, meu Deus do céu... Vou passar primeiro no Starbucks pra ver se tem lá. Se tiver, eu vejo. Opa, é hoje. Se não tiver... Ô, meu povo. É rir pra não chorar. Mas vamos lá, galera. Cheguei aqui, tô no Eiyong. Nossa, faz tempo que eu não venho nesse horário, cara. Geralmente vem mais tarde, né? Esse horário aqui é cheio pra caramba. Tô no horário do almoço, quase. Mas são duas horas, né? Vamos ver o que que vai ter pra papá. Vou passar no Starbucks pra ver se tem ainda a bebida, né? E vamos lá. Eiyong nosso de cada dia, de cada final de semana, de cada folga. Ah, o bagulho também tá movimentado aqui, ó. Porque a semana que vem é Valentine's Day, né? Aí as mulheres vão dar os presentes para os homens esse mês. Aí o mês que vem é o contrário. Claro, estão reformando ali, ó. Vou dar uma passada lá pra ver o que que, ó. Vou ser curioso, quero saber. Mas vamos ver se tá... Esse Starbucks tem a bebida ou não. Tô chegando perto do Starbucks. Vamos lá, ó. Dedos cruzados pra ver se vai ter ou não essa bebida. Aí só falta um negócio. É o seguinte, né? Eu ir almoçar, ir comer. E na volta que eu chegar, não tem mais. Ai, lasqueira. Pelo que eu tô vendo, não vai ter, hein? Vamos lá. Então, o que eu quero é esse daqui, ó. Ópera Frappuccino, entendeu? Tem até pó de ouro. Tem ali. Vamos ver se tem aqui no cardápio aqui. Tá normal, hein? Parece que tem. Tá normal ali, certo, então? Aí eu vou lá pra cima, vou comer. Aí mais tarde eu venho e... E pego aqui e experimento o Frappuccino. Valeu? Agora vai ser outra decisão. Vê o que eu vou comer. Aí eu já fiz o pedido. Eu pedi aqui nesse Inder Hut. O legal que tem copinho. Todo estabelecimento tem copinho. Pra você pegar água. Se você não quiser comprar um refrigerante ou alguma coisa assim, entendeu? Aí eu vou lá. Aí pego minha aguinha. Então, pra sair um pouquinho do McDonald's de sempre, eu peguei essa refeição, que é tipo um lame, vamos dizer assim, né? Junto com um seto de tiarrão e tem de ousa. Aí nesse prato aqui inteiro eu peguei 1.370 ienes, tá bom? Vamos comer. Isso tá com uma fome, mostra. Agora são 15h para as 3h da tarde. Depois vai pegar o bagulhinho lá no começo. Olha isso aqui. Hum, que cheiro tá bom, hein? Itadakimasu! Comecei a usar. Hum, tudo bem gostoso. Tudo muito bom, hein? Tudo muito bom. Onde que eu vou colocar esses molhos aqui? Eu tenho um molho aqui de gengibre, de chogar. E tem outro molho aqui que é yuzu, né? Vou tirar um limãozinho aqui do Japão. Tá, mas eu vou ficar aqui no básico mesmo. É nóis. Prontinho, já alimentado. Agora eu vou dar uma voltinha aqui no shopping. Aí depois eu desço lá no Starbucks pra pedir o ópera Frappuccino aqui pelo aplicativo de Starbucks. Ok, vamos lá. Pensando aqui, nossa, quantos quilômetros eu já não andei aqui dentro desse shopping já, hein? Tanto tempo, desde 2012, né? Porque eu moro aqui em hogar. Aí aqui mudou muita coisa, sabe? Muita loja fechou, muita loja abriu. Meu, eu lembro que aqui tinha Subway. Era uma época boa, curtia muito, gostava bastante do Subway. Mas sempre intercalava Subway e McDonald's. McDonald's e Subway. Mas sempre mais é no Mac, né? Com certeza. Tá tendo umas promoções aqui embaixo, ó. Yamashibisa. Poupas usadas, ó. Vamos ver se tem alguma coisa de boa aqui. Ah, aqui tem o preço, tá vendo? De 1.850. De até 4.750, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, olha o que vai abrir aqui. Abrir uma loja da H&M, ó. H&M. Aqui em frente da Daiso. Que legal! H&M. Deixa eu sentar aqui. Entrar no aplicativo. E fazer o meu pedido aqui. Aí já abriu aqui certinho. Aqui, ópera frappichina. Vamos esperar aqui pra abrir o lasqueiro que demora. Aqui. Pega pra viagem. Tera, 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 que demora. Ei, lasqueiro, o que que é isso aqui? Olha o que que tá marcado aqui. Este item está esgotado na loja selecionada. Seleciona outra loja. Ah, não acredito. Será, mano? Aqui não vai ter. Mas estranho. Ali não tá marcado esgotado. Geralmente marca, né? Fica marcado sold out. No cardápio ali tem, ó. Não tá nada da coisa. Aqui, ó. Aqui tá normal. Será que eu tenho que entrar na fila pra ver? Aqui tá normal. Entrar na fila, né? Só falta chegar e não ter. Ó, aqui tá marcado que tem, tá vendo? Quando não tem, tá marcado. Ó, sold out, sold out. Então deve ter. Vamos entrar na fila. Vamos pegar lá. Não sei porque não dá pra comprar pelo aplicativo. Entendeu? Será que tem muita procura? Não sei. Porque geralmente eu compro pelo aplicativo e é rapidinho, né? Aí hoje eu tenho que enfrentar as filas. Eu já tenho que enfrentar a fila ali no caixa. Agora eu tenho que enfrentar a fila aqui pra pegar a bebida. Mas tudo bem. Não tem problema não. Beleza então, galera. Nada foi perdido então nesse na folga aqui. E aí o que eu quero, quis experimentar, tem aqui. Só pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês o que que vem aqui dentro. Ó, eu tô no site aqui. Bem, esse frappuccino é feito com o quê? Pó de chocolate dark. Chocolate chips. Ó, é com leite de amêndoas. Café. Gelo. Tem chão de chili. E um glacê. E um glacê, né? De chocolate. E pozinho de ovo. Hum, vamos ver como é esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Glacê, né? De chocolate. Dessa glaçagem aqui, né? Bem do típico do bolo. E também tem um pozinho de ouro. Vamos experimentar? Vamos ver se é gostoso ou não isso daqui. Pelo que eu abri e te dei uma cheirada aqui. Sabe o que tá me lembrando? Um pouquinho, né? Tem cheiro de café e tudo mais. Mas parece muito aquele brown cow. Lembra disso ou não? Aquela calda. Uma vez tem um gosto, né? Vamos ver aqui. Uma caldinha de chocolate mesmo. Bem naquele estilo mesmo do brown cow, eu acho, hein? Mas tem um cafezinho no fundo, entendeu? Comeu ouro. Vamos experimentar então essa bagaça aqui. Vai achar. Vamos lá. Hum, gostoso. Bom. Diferente, diferentão. É legal porque ele é bonito, sabe? Esteticamente ele é bonito com essa... Com essa glaçagem de chocolate e tudo mais, né? Hum, ele é bem chocolatudo, vamos dizer assim. Tem bastante chocolate chips aqui. E o legal é que você sente o cafezinho bem no fundo. Você sente chocolate e depois você sente o café. Bom. É top. É bonito e é top. E vai ficar só até o próximo dia 14. E depois do dia 15 já começa a sakura. Com certeza vem experimentar também. Bora comprar alguma coisinha aqui no meu mercado. Ah, me falaram que tem macarrão, massa fresca aqui no Eiyon. Deixa eu ver se eu acho ali. Só pra ele ter certeza, né? Aí outro dia que eu tiver vontade eu venho e compro. Vamos ver aqui? Macarrão, macarrão. Ó, esse aqui tem um tipo de massa fresca, ó. Nama. Mas daqui é parame, né? Bem fininho. Ó, tudo que coisa mesmo aqui, ó. Nama. Baratinho, 68 yenes a porção. Bem legal. Vamos ver se tem outro tipo aqui, né? Olha aqui, galera. Dica de gordinho pra vocês, hein? Tem esses man. Esses man aqui é esses pãozinhos aqui. Né? Daqui já tá... É uma porção, acho que vem cinco. Geralmente eu compro esse daqui. E sabe onde eu esquento? Na frigideira. Sabe? Eu deixo ele meio brilhadinho, meio tostadinho de um lado, tostadinho do outro. Fica muito gostoso, tá? Muito bom, muito bom. O que eu comi uma vez foi no Ano Novo Chinês que teve lá em Nagoya. Aí eu experimentei esse man, mancha piada. Top, hein? Coisa gostosa, hein? Você comprar, experimenta. Você vai gostar muito disso. Muito. Aí agora aqui no mercado eu só tô usando esse sistema aqui, sabe? Ele é muito mais rápido, é muito mais prático, né, velho? Você pega e seleciona o que você quer e já vai indo. Caramba, não tem o que eu quero. Olha, cadê? Ketchup da Heinz. Nossa, só tem assim agora. Cadê lasqueira? 300 gramas, assim. Tomato ketchup. Agora é esse mesmo. Prontinho. Vou pegar agora aqui uma maionese que eu tô precisando também. Ah, tá baratinho. Pequenininho, de R$1,98. Ai, ai, qual que eu vou pegar? Kewpie. Vou pegar Kewpie ou pegar a Genomoto? Kewpie é 318. Kewpie Light. Da Genomoto, ó. Vou pegar essa daqui da Genomoto. Tá reformando, que é a parte de... A geladeira, né? Tinha refrigerante, tinha as coisas aqui geladas. Caramba, tá mal apartadinho aqui agora. Olha aqui como a gente tá percebendo que Sakura já tá chegando. A embalagem aqui bonitinha da Asahi, ó. Tudo é legal, né? Tem essa aqui também, ó. Da Kirin. Sakura. Ali a propaganda já é, cara. Toda, toda, toda já é do Sakura. Vai lançar até essa daqui, ó. Sakura Beer, da Sapporo. Aí pra finalizar é o seguinte, né? Vem aqui, ó. Apagamento. Aí ele vai perguntar, né? Se você conferiu tudo, bipou, né? Dá ok. Aí você tem que ir lá no Koji. Um, dois, três. Vamos já parar para o caixa 3. Agora é só pegar esse código de barra aqui e mostrar aqui, ó. Aí, larga aqui o celular. Aí, prontinho. Agora é só guardar as copas. Legal, gente. Já abriu aqui o Suquiá, né? Perto aqui do shopping, né? Perto ali do Belmart. Já está aberto. E é mais perto de casa, pelo menos, né? Não precisa ter a 21 pra querer comprar alguma coisa no Suquiá. Tem uma pertinha agora de casa aqui que é sossegada, né? De buenas. Ai, vamos lá agora, pra casa. Então, meu povo, voltando já aqui. Já é tarde, já. Que horas são agora? São 15 pras 8 da noite. Eu cheguei de tudo que eu fiz em casa. Dei uma relaxada, fiquei cuidando da Eukina, arrumando o quarto que tinha algumas coisas meio que estavam bagunçadas, entendeu? Eu dei uma arrumada aqui. Aí, estava esperando que ia chegar a encomenda hoje, né? Aí, chegou o produtinho da Saúde Sabor. E também chegou aqui uma caixinha da Minas Dice. Coisinhas boas do Brasil. Aí, eu vou abrir aqui certinho pra mostrar pra vocês se tem alguma novidade ou não. E lembrando, pra você aqui, a Saúde Sabor está realizando um sorteio de 300 mil ienes pra você gastar dentro do site, tá? Vou deixar aqui embaixo o link do site. Vai lá, vê certinho. Até o dia 23 de fevereiro dá pra você participar, beleza? Depois vai ser o sorteio. Vamos abrir aqui e ver o que tem ali de novidades. O que eu peguei aqui de... de certeiro, sabe? Saúde Sabor sempre me alimentando de forma rápida, prática, saudável, que é a mais importante, né? Eu não preciso, tipo, ficar pensando no que que eu vou cozinhar. Ficar pensando Ah, eu tenho que passar no mercado, tem que, sabe? Gastar esse tempo. Aí, esse tempo que eu tenho ali pra fazer outras coisas. Estamos aí. Vamos mostrar aqui pra vocês. Caramba, o negócio tá... A gente tá cheio aqui, hein? Até o topo da berinjela. Essa berinjela é muito bom. O que eu quero mostrar pra vocês... Deixa eu tirar tudo aqui. Eu já mostro certinho pra vocês. Espera só um pouquinho. Pronto. Aqui está a minha compra, né? Daqui eu peguei uma pizza também pra eu comer daqui a pouco. Eu já vou descongelar. Pizza da Galdino. Muito top. Top demais. E esse mês aqui eu peguei essas porções, né? De arroz e feijão, tá? Arroz branco com feijão. Feijão marrom, né? O feijão carioca. Tem feijãozinho preto também com arroz branco e tem também com arroz integral. Aí, desse mês eu peguei desse jeito pra facilitar, entendeu? Pra não ficar fazendo arroz todo dia, sabe? Então, aqui eu pego, eu descongelo uma porção dessa daqui e já levo pra casa. E a novidade que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui, ó. Manjar com calda de ameixa. Olha essa porção individual pra gente comer. Ó, até aqui embaixo tá a caldinha de ameixa. Aí o manjar, começou a ser feito agora no final do ano, né? Pros pratos especiais de Natal. E tinha os manjarzão completão. Eu não tive... Eu não tive a felicidade de experimentar. Aí eles colocaram agora em porçãozinho individual que eu vou experimentar. Vou deixar até fora da geladeira, fora do congelador já pra deixar descongelando naturalmente. Aí amanhã eu experimento esse manjarzinho aí. Beleza? Eu vou guardar tudo aqui certinho. Depois eu já vou abrir ali o... a caixinha da Minas Dysk. Agora eu quero mais espaço pra tudo isso. Vai ser difícil, mas eu vou achar. Com certeza. E esse daqui vai ser um vídeo de recebidos. Vamos abrir aqui agora a caixinha aqui da Minas Dysk. Pra gente ver o que tem de bom, né? Que a Estelle mandou pra mim. Pra quem não conhece Minas Dysk. Meu, que pãozinho de queijo top, hein? Faz lembrar muito, 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 muito Brasil, que você mata saudade muita. Vamos abrir aqui. Eita, nós. Esse meu tripé aqui acho que é meio esquisitão, hein? Eu tenho que pegar um outro. Daqui eu não consigo ajustar a câmera certa. Ele fica assim, ó. Vou abrir aqui. Depois eu arrumo certinho vocês. E olha o que aqui tem. Tadam! Pão de queijo artesanal. Suas delícias chegaram. Você acaba de adquirir um produto artesanal. Obrigado por escolher e confiar no nosso trabalho. Sabe que seu pedido foi feito embalado com carinho, esperando que goste. Resiste momento e marque nosso perfil no Instagram. Olha só que é balinhas top. Minas Dysk. Adorei. Amei. Hum, olha aqui. Calabresa. O que eu gosto, que é muito bom. E ela falou também um aqui de Romeu e Julieta. Aí o bolinho. Olha esse bolo aqui. Bolo de chocolate com brigadeiro da Minas Dysk. Tudo aqui, ó. Congelado certinho. Vou deixar também aqui pra fora pra eu comer amanhã. Ai, meu Deus do céu. Amanhã vai ser um dia de... Esse daqui é do do porta-retrato. que ela mandou pra mim em dezembro, né? Eu vou guardar ali agora certinho. Ficou faltando esse pininho. Mais uma vez, então. Muito obrigado. Esther Minas Dysk. Pra quem não conhece, vou deixar aqui embaixo o arroba dela. Vai lá, conhece. confira que é muito bom. Esses pães de queijo aqui. O bolinho que ela faz também é muito bom. Tem um doce de leite também que, meu Deus do céu, é uma coisa boa demais. E ela tem uns pacotes de degustação, né? Ela tem vários tipos de pães de queijo, né? O tradicional, esses Romeu e Julieta, calabresa, tem de bacon, ervas finas, tem de frango. Meu, de frango é muito bom também. O frango desfiado. E os doces também são tops, tops demais. Vou deixar aqui embaixo. Curta lá, compartilha, comenta, fala que você viu aqui no canal do Márcio e do Curio de Apativer e a nóis, beleza? E é isso. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou descongelar a pizza pra comer daqui a pouco. Hum, que delícia. Ah, pra quem não lembra, o pininho é esse daqui, ó. Eu acho que eu nem falei no vídeo, né? Que ela mandou pra mim no kit do Natal. Ela mandou um porta-retrato, só que ela tinha esquecido esse pininho. Depois ela falou, Marcio, eu esqueci de mandar o pininho pra você, não sei o quê, mas tá tudo bem, chegou, tá tudo certo. E eu gosto muito, meu, do pessoal daquele Japão que faz esse tipo de, sabe, que vende comida, vende outros produtos, meu. É o capricho que eles fazem na caixinha, sabe? Tudo isso é muito top, né? Ela pega, ela capricha, embala tudo certinho, põe uns negocinho aqui, põe uma balinha, põe um negocinho pra gente curtir, compartilhar. pra cá, isso dá dá muito engajamento, sabe? É muito top pra caramba, beleza? Tô descongelando a minha pizza, daqui a pouco eu venho aqui, vou comer, vou finalizar o vídeo, já editar e já colocar no ar pra vocês, que vocês vão ver quase que em tempo real. Sim. E é nóis. Então é isso, gente, vamos terminar aqui em pizza, esse na folga aqui, que quase deu tudo errado, entendeu? Eu fui pra comer o pastel, não tinha o pastel, eu fui lá pra loja de usados, fechado, e quase não tomei meu Starbucks, lá que eu tava querendo experimentar, mas terminamos em pizza, beleza? Vai deixando seu like, que isso é muito importante pra gente, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas, e me siga nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu tô lá mais ativo sempre. Tá bom? E é nóis. Esse foi o Crazy Japão TV, meu Japão é assim, você tá na vista, baby, até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.